Venda eletrônica de passagem seu destino. Bauru. Destino não identificado. Diga pausadamente o destino. Bauru. Destino Macapá. Não, é Bauru! Bauru! Mossoró. Sua surda doida maluca, Bauru! Bilhete emitido Cochabamba. Vem a leve! Vai estragar o dia por isso? Relaxa. Vem a leve! Pegar leve é uma atitude que você tem que tomar. Nova skin. Leve e gostosa como nenhuma outra. Bauru. Produto destinado a adultos.